Yeah, uh, yeah, 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 yeah Tô-me a fazer à pista com a pinta de uma chita Com gula na área não espero que ninguém assista Seguro na escrita, puto brinca na fita Só bom produto porque escuto cada crítica Mas se não fazes puto quem és tu pra criticar? És muito pouco astuto e ainda tão de fumar É só real, é só reais Sem letras com tretas à pala de instrumentais Não tenho culpa que tu te importes demais Mas rap é sempre rap mesmo com pratos a mais Até respeito a tua visão diferente Mas eu não papo disso pra não ter prisão de vento Não perco tempo escondido tipo o Ali Não trago pifo porque comigo é tipo o Ali O disso vira rest in peace e isso é lógico E acredita que o faço mesmo de propósito Se tenho versos não os deixo aqui parados Porque os meus nem podem ser equiparados Às voltas no caco com o xixo com os meus botões Se guardasse barras no saco tinha prisões nos colhões O teu valor é uma casa sem divisões Só faz caçar de fisgo ou vim pra caça com canhões A criar combustões sem criar confusões E as criações são minhas não me venhas com sermões Não vou dar satisfações à gente que me engana E que tenha gana de não me pagar depois Sem correr mão nessa escada para o pedestal Mas se tenho potencial eu vou potenciá-lo E estou-me a cagar se me olham como rival Mas no fim perco a corrida não será porque corri mal Insisto correr mal vai correr até dar certo E estou-me a suar mais que o Crystal Man depois de um concerto Esses bacanos não animam Não sei se é de xarope ou se é da green E como o rimo não são íntegro nem deixam uma Sixteen Só barulho é de lips às vezes até grimo Fodem um beat que até ficava melhor na boca do vizinho Esse dueques parece dança ou limbo Som quem bomba no supino só para dar uma de bimbo O grife mais fixe que tem é lindo mas só sai ao domingo Só me sai disto eu só assisto na poltrona e até brindo Deixo os crocantes tipo Doritos Com tanto papo cheio de brilho dou-me conjuntivites Não me acusem se forem à prava resolver atritos Cada um vai vivendo mediante os seus limites E arrumam-se os conflitos Limpamos duas vezes como o Twix O tema vem original e gordo captou o Obelix Não tentes cortar a corda, não deixes de fazer barulho Porque papas na língua só se forem de zarrabulho Malfoca Agora ninguém me engana 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri